Nesse vídeo, irei falar a respeito da cobrança de tarifa do Banco Santander, onde vários clientes estão enfrentando essa tarifa, né galera? Muitos clientes vieram aí em um vídeo antigo aqui do canal, comentando a respeito dessa cobrança de tarifa do Banco Santander, né? Muitos clientes lá recebem dinheiro e quando chega o final do mês, observa aquele desconto aí de R$15, R$27, R$51 e não sabe aí como fazer, né? E por isso, acabam todos os meses deixando aí esse valor para o banco, tá bom? Então, se você quer saber como se livrar dessa tarifa, fica comigo até o final do vídeo que eu vou trazer esse vídeo novo atualizado, com todo o passo a passo aí, através do próprio aplicativo, para você largar de pagar essa tarifa absurda, tá galera? Que pelo Banco Central não é obrigatório. Então, fica comigo até o final do vídeo, se você conhece algum amigo que tem a conta no Banco Santander e também está pagando essa tarifa, já aproveita aí para compartilhar com ele essa informação, porque eu tenho certeza que é de grande importância, tá bom? Então, aproveita aí, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e se você não conhece nosso grupo no WhatsApp, vai estar na descrição do vídeo o link para você participar em trazer conosco de forma totalmente gratuita. Lá você vai tirar suas dúvidas a respeito de cartões, empréstimos e muito mais, tá bom? Então, sem enrolação, vem comigo! Bom, meus amigos, há dois anos atrás fiz um vídeo aqui no canal a respeito da cobrança de tarifa do Banco Santander, onde vários clientes vieram comentando a respeito dessa tarifa, que de fato era absurda, era abusiva, e queriam saber como está cancelando essa tarifa, se de fato era possível fazer o cancelamento dessa tarifa, tá? E após anunciar esse vídeo, foi um vídeo de grande utilidade, onde muitas pessoas estavam lá no canal agradecendo, por conta de se livrarem dessa taxa aí do Santander, que são vários pacotes que tem de serviço ali para o cliente escolher, tá galera? Só que muitos, ao abrirem a conta, não são informados a respeito do pacote de serviço essencial, que é liberado pelo Banco Central, que na verdade é obrigatório para cada banco esse pacote de serviço, né? Para que funcione esse serviço aí, essencial? Para pessoas, né, que geralmente faz por mês um saque, dois saques no máximo, que chegam a tirar um ou dois no máximo, né, é extrato por mês, galera. Então, esse é o pacote de serviços essenciais, né? E muita gente tem dúvida, ah Silveira, mas se eu aderir a esse pacote de serviço essencial, eu posso fazer PIX ilimitado? Sim, você pode estar fazendo quantos PIX você quiser, tá? Isso não vai limitar o número de PIX aí, na sua conta do Banco Santander. Apenas você vai estar se livrando dessa tarifa aí, que os bancos tradicionais oferecem, tá galera? Então, vou te mostrar agora, sem enrolação, todo o passo a passo, para já nesse mês aí, você não pagar mais essa tarifa, tá bom? Então, eu tenho certeza que essa dica aqui já vale seu like e também a sua inscrição aqui no canal. Vou compartilhar agora, galera, a tela do meu celular, né? Não vou poder fazer a captura de tela por conta do modo de segurança aí do aplicativo. Então, vou estar gravando aqui a tela e mostrar todo o passo a passo para você se livrar dessa tarifa absurda e ficar com uma conta completa, sem pagar nenhum valor de tarifa, tá bom? Então, vem comigo! Bom, galera, sem enrolação, como vocês podem ver, já estou aqui logado no aplicativo do Banco Santander. E basicamente, o que você tem que fazer aí para migrar para o pacote de serviço gratuito, né? Que é o serviço essencial, é vir aqui, ó, no canto superior esquerdo, né? Clicar aqui nesses três tracinhos. Em seguida, pessoal, você vai rolar a tela do seu aplicativo até no finalzinho, tá, galera? Sem perder tempo. E você vai procurar a opção aí, serviços da conta, tá? Onde tem essa casinha. E aí, basicamente, você vai dar um toque. E aqui, como vocês observam, o pacote de serviço que eu tenho no momento é o serviço essencial, tá? Onde eu não pago nenhum valor de mensalidade da minha conta. Vocês podem ver aí, valor mensal 0,00, tá? E aqui, galera, que está o segredo. Aí, para você, pode estar aparecendo R$15, R$25, R$51, ou outros valores que eu vou te mostrar agora, tá? E aí, você vai clicar na opção trocar ou cancelar pacote, tá? Então, basicamente, aí, essa é a opção do aplicativo disponível para você estar trocando ou cancelando o seu pacote de serviço aí do Banco Santander, beleza? Vou clicar aqui em trocar ou cancelar pacote. E aqui, vocês observam, galera, que tem esse pacote de serviço aí da conta Confia, né? Que é R$27,30, né? Que ele fala aqui que é a melhor oferta que tem disponível, né? Vocês podem ver aqui em verde, ó. E aí, que se você jogar para o lado, galera, vai ter também o pacote padronizado 1, que custa R$15,55, tá? E aqui no próximo pacote, vocês podem ver que tem o pacote padronizado 2, que é R$25,80. Temos esse daqui também, que é o padronizado 3, R$34,00. E o padronizado 4, que custa R$51,80, tá, galera? Agora, imagina você pagar todo mês R$51,80 aí, né? De tarifa de conta, sem saber, na verdade, para que serve o serviço. É complicado, né? E aqui vocês podem ver o pacote de serviço essencial, que é o pacote que nós estamos utilizando, tá? Caso você esteja pagando alguma taxa aí no pacote de serviço, você vai deslizar até esse pacote aí de serviços essenciais, que custa 0,0, tá? E aí você vai clicar aqui na opção contratar, e é só aguardar 24 horas por serviço ser ativado de forma automática, tá? Então, se eu rolar aqui para o lado, vocês vão ver o pacote Van Gogh Plus, que custa R$79,60, né? E aqui o pacote Select Plus, que custa R$99,95, tá bom, galera? Então, esses são os pacotes aí de serviços do Banco Santander, e o que você tem que fazer, né? Para não estar pagando tarifa, é colocar nessa opção serviços essenciais, e na sequência, clica na opção contratar. E até 24 horas, o seu pacote de serviço será trocado para o serviço gratuito. Tá aí, meus amigos, como vocês puderam observar, é muito simples fazer o cancelamento aí dessa cobrança de tarifa, não precisa você ir nem a uma agência, né? Você faz isso diretamente aí pelo aplicativo, como vocês viram aí no passo a passo, tá? Basta você pausar o vídeo e acompanhar aí todo o procedimento, que eu tenho certeza que você não vai pagar nunca mais tarifa aí no Banco Santander, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as próximas novidades que são postadas toda semana. Um forte abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.